Dói demais Saber que eu errei e não poder voltar atrás Olhando nos teus olhos não me vejo mais Querer viver agora o que antes eu não quis Tudo bem Pereço a solidão por te fazer sofrer Esqueço até de mim mas não consigo te esquecer E sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz Lembro quantas vezes você me dizia Que me amava e eu não correspondia Quantas lágrimas eu vi rolar no teu olhar E agora seguiam te amar e não sabia Eu não pensei o nosso lance acabaria E conformar que te perdi eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus E aceite novamente Que me perdoe os erros meus Que me perdoe os erros meus Eu não sei se me perdoe o meu amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais te machucar Tudo bem Tudo bem Eu mereço a solidão por te fazer sofrer Esqueço até de mim Esqueço até de mim mas não consigo te esquecer Nem sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz Lembro quantas vezes você me dizia Que me amava e eu não correspondia Quantas lágrimas eu vi rolar no teu olhar E agora seguiam te amar e não sabia Eu não pensei o nosso lance me abaria E conformar que te perdi eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente Que me perdoe os erros meus Ei amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais te machucar Eu juro nunca mais te machucar Eu canto de amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente Que me perdoe os erros meus Eu não sei amor Ainda é tempo pra recomeçar Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais te machucar 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 Obrigado.